Aqui na frente diz, no quinto centenário do Infante Henrique, 1460-1960, aqui onde se sobe, tem uma visão, Lisboa vista do alto do padrão dos descobrimentos. Torre do Belém, Antio Tejo. O Bosteiro do Jerônimo, Lantinda, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei, lá no alto. O Bosteiro do Jerônimo, Lantinda, a Ponte 25 de Abril, Obrigado.